Olá, pessoal! Trago pra vocês hoje um trabalho bem legal, fácil. Não é difícil, vou mostrar pra vocês passo a passo como fazer esse trabalho, que dá pra vocês fazer coxas, almofada, uma infinidade de coisas, como a graça. Espero que vocês gostem e façam. Então, vamos lá? Vamos costurar, vamos fazer esse trabalho aqui. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, a gente vai começar com uma folha sulfite, tá? Uma folha 4, né? Se você não tiver, você pode fazer diferente, você pode cortar ela no tamanho que você desejar. Ó, vou dobrar no meio, tá? Se você não quiser usar papel, você pode usar tecido, também dá, ó. Vou cortar aqui com a régua. Cortei. E vou cortar mais uma vez aqui, vou dobrar aqui, ó. Eu acho melhor cortar com a régua, mas você pode cortar com a tesoura, né? Ó, faço aquela vinco, bem vincadinha aqui, e vou cortar aqui também, ó. Ó, deu 4, né? 4 foi o que eu vou cortar agora. Então, de uma folha sulfite vai sair 4 retângulos, né? Então, olha, 4 retângulos. E como que a gente vai fazer? Ó, tem um segredinho pra ele ficar tudo certo, senão ele pode ficar ao contrário, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Vou pegar um aqui, e vou dobrar aqui a ponta aqui, essa ponta aqui, até aqui, ó. Vou fazer uma marcação. Ó, dobrei. E as nossas tiras vão ser costuradas nessa direção aqui, tá? Vou fazer mais uma marcação, ó. A partir dessa marcação que eu fiz aqui, ó. Fazer outra marcação. E agora, eu vou começar a costurar daqui pra lá, tá? Então, agora aqui, eu vou pegar um tecidinho aqui. E vou começar, ó. Pode ser um branco. Geralmente, a gente coloca os mais clarinhos nas pontas, tá? Deixa eu pegar aqui um amarelinho. Pode ser esse amarelinho aqui. Ó. Então, aqui tá a marcação. E aqui também tem uma marcação, tá vendo? Eu fiz ali no começo pra mim não me perder. Vou colocar nessa posição aqui. Tampando aqui, esse cantinho aqui. E procurando deixar nessa posição, reto aqui, ó. Pra mim, assim, já tá bom. E agora, eu vou pegar um outro tecido aqui. E vou costurar, ó. Vou colocar em cima aqui. Tá nessa direção que eu quero. Vou costurar. Deixa eu colocar mais pra cá. Olha só. Tem mais um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês. Aqui, você tem que diminuir o ponto. Quanto menor o ponto, é melhor, tá? Então, você diminui o teu ponto da máquina. Não deixa o ponto normal. Porque o ponto normal que a gente costura é três, né? Eu costuro sempre no número três. Então, você deixa no número um ou dois, tá? Preferência ou menor. Agora, aqui, eu vou colocar outro. Deixa eu pegar aqui. Outro tecidinho aqui. Coloco direito com direito. São tudo tiras, tamanhos diferentes. Não tem nada igual aqui, tá? Olha, veja que o meu ponto tá bem pequenininho, ó. Tá? Dobro pra cá. Viro. Pegar outro aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu ver se ele vai cobrir. Ainda não vai cobrir. Então, vou pegar primeiro esse aqui. É cada tecidinho lindo, né? Cada tira linda. E trabalhos que eu já fiz. Tem mais um segredo que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então, ó. Aqui, eu vou colocar um clarinho na ponta também. Preferência, tá? Clarinho. Mas pode ser vermelho, azul também. E vai destacar melhor o nosso trabalho. Ó, depois que a gente fez isso, que a gente fez isso aqui, a gente vai virar aqui, ó. Olha, veja que tá bem fininho. Já tá quase se rasgando aqui. Vou pegar aqui a minha tesoura. E vou cortar. Se encorta primeiro, que é melhor, tá? Ó, corta aqui. Esse pedacinho a gente usa depois nas pontas, tá? Então, olha só como ele ficou. Então, ele tem que ficar sempre nessa posição aqui. Todos eles. Eu vou pegar outro e vou fazer também. E daí, quando você termina, você pode costurar já um monte, depois tirar ou tirar na hora. Como ele foi com costura bem fininha, bem pequena, ele já sai aqui, ó. Deixa eu segurar aqui pra vocês, ó. Ó. Ele sai bem fácil, tá? Aí, você só tira, ó. Ele não dá trabalho nenhum pra tirar. Porque ele tá pontilhado, né? Então, ele vai sair tudo ali, ó. Eu vou tirar aqui o da ponta agora. Ó. Sai bem fácil. E ele fica bem costuradinho, fica reto, eu acho legal. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, tá tudo pronto aqui os nossos retângulos. Então, o que que a gente vai fazer agora? Olha só. A gente vai deixar aqui do ladinho. Dá uma passada. Passa, tá? Pra ele ficar mais retinho. E a gente vai precisar de tiras. Eu vou usar aqui cinco de largura, porque eu tenho aqui de trabalhos que eu fiz, viés nos tapetes aqui, tenho sobras. Ele tem cinco de largura, então, eu já tenho, tá? E aqui também era tiras de cinco de largura que eu cortei quadradinhos de cinco por cinco, olha, mesmo, ó. Tá? Então, como que a gente vai fazer? Olha só, é tão legal isso aqui. É uma terapia. E você fica aqui, ó, se divertindo nisso aqui. Então, deixa eu mostrar pra vocês. Vou pegar só uma tira aqui, por enquanto. Vou deixar ele do lado, que se eu precisar mais, eu vou pegando. E aqui meus quadradinhos de cinco por cinco. Vou pegar aqui minha tira. Eu vou deixar ela com o direito pra cima, tá? E vou pegar aqui um quadradinho. Com o direito com o direito, tá? Vamos colocar aqui direito com o direito. Dessa maneira aqui. Aí, a gente vai pegar aqui, ó, um quadrado. Vamos pegar esse aqui que tá em cima aqui, porque não tem muito o que escolher, pra santão. Ó. E vamos colocar aqui do lado aqui. Como que eu quero que ele fique? Eu quero que ele fique assim, ó. Desse jeito aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui minha caneta. E vou riscar na diagonal. De quina a quina. Vamos riscar aqui. Aí, você vai tá sempre com a tua régua, tua caneta aqui em cima, tá? Que a gente sempre vai fazer isso. Riscou. Vamos costurar em cima do nosso risco aqui, tá? Em cima do risco. Faz o retrocesso. Cortei, costurei em cima do risco. Essa parte aqui, nós vamos descartar. A gente vai cortar fora, ó. Cortamos fora, tá? E é isso que a gente vai fazer isso aqui. Ó. Olha só. A gente faz isso aqui. Agora, a gente vai virar aqui. Olha só. Viramos aqui. Tá? E já vamos costurar até aqui. Acho que eu até vou deixar mais perto isso aqui. Ó. E agora, a gente costura, tá? Deixa retinho aqui, tá? Certinho. Faz o nosso retrocesso. E corta. Agora, a gente vai virar desse lado pra cortar, que é melhor, ó. Pronto. Olha só como que ele ficou. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar essa tira e a gente vai costurar aqui embaixo, tá? Vamos pegar mais um quadradinho, tá? Um quadradinho. E vamos posicionar aqui, dessa maneira. Tá? E a gente vai riscar aqui, ó. Tá? É bem fácil. Vamos riscar. Tem que ter a posição certa, né? É nessa posição aqui, ó. Você vai costurar dessa ponta aqui, tá? Que a gente vai descartar essa parte aqui. Vamos costurar em cima do risco. Da caneta. Vamos pegar aqui a nossa tesoura. Isso é legal que você tá usando a tesoura, a caneta, a régua ao mesmo tempo. Sabe gostoso? Ó. Aqui você vai virar aqui. Só passa a mão. Eu tô usando aqui tudo tricolina e 100% algodão. Então, ele vinca muito fácil. Mas, você pode deixar o teu ferro do lado e usando o ferro se você quiser. Agora, a gente vai virar aqui, ó. E vamos costurar, tá? Eu vou cortar depois. Ó. Eu vou acertar aqui. Eu gosto de fazer dessa maneira. Aqui, acerto aqui. Deixo retinho aqui, seguro. Eu gosto sempre de começar a costurar daqui pra cá. Então, eu vou acertar aqui. E venho costurando. Fazemos o retrocesso, tá? Sempre com o retrocesso. Vemos costurando. Agora, aqui, a gente vira desse lado, que pra cortar é melhor. Vejam, gente, que não tem muito segredo, não tem muita frescura. É um artesanato legal, que você pode fazer em casa aí. E você pode usar outras cores. Aqui, em vez do preto, você pode usar um azul escuro. Se você fizer um, sabe? Você pode ser um azul. Pode ser uma outra cor aqui, além do preto. Pronto. Essa parte aqui tá pronta. Vamos pegar o próximo quadradinho. Vamos pegar esse aqui. Olha só. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar só embaixo aqui. Então, a gente vai posicionar ele aqui. Vamos pegar aqui o nosso tirinho aqui. Vamos pegar o nosso quadradinho aqui, ó. Ó. E vamos colocar direito com direito. Então, vamos ver se tá aqui o direito. Ó. Direito com direito. Se você preferir, você pode ir cortando na tua base de corte. Pode deixar em cima da mesa, aqui do ladinho da mesa. Tu vai cortando na base de corte com o cortador circular, tua régua de patchwork. Eu tô fazendo assim porque não é todo mundo que tem uma base de corte, régua e tal. Então, pra mostrar aqui, todo mundo pode fazer. Mas, com a tua base de corte, vai ficar mais retinho. Mas, dá pra fazer assim também. Ó. Vou costurar aqui, ó. Porque é sempre assim, ó. Dessa maneira aqui. Essa parte nós vamos descartar. Costuro bem em cima do nosso risco da caneta. Vou cortar fora essa parte aqui, ó. Ó. Corto fora. Vinco aqui, ó. Geralmente, a gente joga essa parte na escura, né? Que é melhor, tá? Tecido claro em cima do escuro. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui agora, dessa maneira, ó. E vamos costurar aqui, fazendo um retrocesso. Tanto faz começar daqui ou dali. Eu vou começar ao contrário. Porque eu gosto ao contrário. Eu vou acertar aqui, deixo certinho aqui e arrumo meu tecido aqui. E agora, vem. Faz o retrocesso. E costurei. Agora, eu vou virar desse lado aqui. E vou cortar. Pronto. Pode ir passando, como eu falei, ó. Agora, eu vou encaixar essa parte aqui, ó. Então, eu fiz... Esse eu fiz um L, né? E esse aqui eu só fiz embaixo. O próximo, a gente faz o L de novo. Ó, agora aqui, a gente posiciona aqui, deixa certinho aqui. Certinho aqui. E vamos costurar. Fazemos o retrocesso. E ele ficou assim. O próximo, vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar esse aqui agora. Tanto faz, né? Todos coloridos, a gente nem sabe que a gente vai pegar de tão lindos que ficam, né? Olha só. Agora, a gente vai fazer de novo, tá? Vamos pegar aqui o nosso preto. E vamos costurar aqui. Esse do meio, a gente costurou só aqui, né? Agora, esse a gente vai costurar aqui. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. O nosso quadradinho, que eu até perdi isso aqui, até aqui, ó. Vamos posicionar aqui em cima. E vamos riscar um canto e o outro. Olha só. Vamos costurar. E aqui, a gente vai cortar. Ó. Dessa maneira aqui, ó. E agora aqui, ó. Antes de costurar esse aqui, a gente vai colocar aqui, ó. Tanto faz. Pode costurar aqui primeiro, mas é melhor aqui, porque aqui ele vem até embaixo, aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Só pra não confundir vocês, eu vou fazer certo aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos costurar. Então, aqui você pode usar aquela linha, ó. Tô usando uma linha lilás. Você pode usar aquela linha que tá parada lá, que você quase não usa. Economizar todas as linhas, tá? Aqui a gente tem... Quando a gente trabalha com tiras, retalhos, eu sempre falo aqui no canal, né? Pra quem tá chegando agora e não sabe. Vamos usar aquelas linhas que estão paradas lá. Agora, aqui sim. Agora, essa parte aqui, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Direito com direito, com direito pra cima. São tecidos que eu já tinha usado, que eu já cortei. Então, às vezes, eles ficam desfiando mesmo, sabe? Porque eles não costumam desfiar quando é 100% algodão. Mas, como ele já tá cortado faz tempo, tá ali no meio dos retalhos, então, ele acaba, às vezes, desfiando. Tá? Saindo uns fiozinhos, mas daí tu corta, ó. Coloca aqui direito com direito, ó. Bem certinho aqui. O importante da nossa costura é costura reta. É você costurar reto, não entortar a tua costura. Quando a gente faz curso de costura, curso de corte e costura, quando você faz, a primeira coisa que você aprende é costurar reto. Então, ele se dá um papel pra você. Você treina. Faz um papel cheio de risco, linhas retas e tortas, você pode fazer esse exercício em casa. E você costura ali naquele papel. Costura as retas, curvas, cantos. Primeiro, tua prenda no papel, pra depois ir no tecido. Ó, é assim que é o curso, né? Antigamente, não sei como que é agora, né? Olha só, que eu vou costurar aqui. Porque as coisas vão se modernizando tanto, né? Às vezes, muda, né? Ó. Mas esse, esse, isso que eu falei pra vocês é um exercício. Se você não consegue fazer costura reta, é um exercício legal. Ó. Ó. Ó, agora a gente vai cortar aqui, ó. Gente, que delícia, né? É uma delícia costurar. Eu gosto muito. Tá entrando um vento bem gostoso aqui na minha janela. Aqui o meu muro é bem alto, mas às vezes a gente escuta ali o vizinho ali, a vizinha falando. Ó. E agora a gente costura aqui. Que é normal, né? Barulho de cachorro. Agora, como tá tendo o jogo do Brasil, tem gente que só tá fogueta até quando o Brasil não tá jogando, né? E os cachorros não gostam, né? Não gostam dele. Porque dói o ouvido deles, né? O barulho forte. Olha, gente, que lindo que tá ficando, né? Deixa eu virar pro lado de vocês aí. Que delícia fazer isso, né? Vamos falar a verdade. Então, gente, não ficar aqui. Vocês vão ficar enjoando de ver eu falar aqui, costurando. Meu Deus, muito. Vocês... Deixa nos comentários, vê se eu falo demais. Será muito chato a minha conversa. Olha. Então, gente, eu fiz um, dois, três, quatro, tá? Eu vou fazer... É... Quatro carreiras. Aliás, vou fazer cinco carreiras de quatro. Fica aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Então, aqui a primeira carreira não tem esse lado aqui. Quer dizer que ela não tem nada, né? E aqui na última ela tem. A gente vai fazer... É... Dessa maneira ali, como a gente sempre fez, ó. A gente vai terminar assim, ó. Coloco aqui. Vamos arriscar. Sempre na mesma posição que tá aqui. Veja que aqui não tá muito certo ali, mas eu vou acertar. Antigamente, não existia régua de patchwork, cortador circular. Era tudo com régua, com fita métrica. A gente riscava, cortava. Então, se você não tem a base de corte, o cortador circular. Você pode fazer a mesma coisa. Você risca com a tua régua, faz as tiras. Você risca, corta, tá? Dá pra você fazer a mesma coisa. E é bom igual. Tirar essas linhas aqui. E agora, vou colocar aqui, ó. Posiciono. Sempre a gente vai procurar deixar certo onde tá essa parte. Deixar retinho aqui. E vamos costurar. Ó, agora a gente corta. Cortamos. E está pronta a primeira fileira. A primeira, né? Vou fazer mais quatro. Que elas são, total, cinco. Então, vou fazer pra vocês não ficarem cansados de olhar aí. E já volto. Tá bom? Então, só pra lembrar, se acaso eu esquecer. Eu fiz 20 bloquinhos. 20, tá? E fiz cinco carreiras com quatro. Então, quatro vezes cinco é 20. Já volto. Então, gente. Estão prontas? Eu fiz cinco fileiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, como que a gente vai fazer? Deixa eu mostrar pra vocês. Vou escolher aqui uma que seja a primeira. Pode ser essa aqui, ó. Que é a primeira que eu fiz. Vou... Cortei tiras aqui de cinco de largura, tá? Do mesmo tecido que eu fiz essas partezinhas aqui, ó. É um cinza. E vou costurar. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou dividir elas com essa tira. Mas, eu já vou começar em cima, já. Em cima, eu já vou costurar. Coloco direito com direito. Alinho aqui bem certinho. Vou costurar. Ó, a primeira eu já costurei. Vou cortar aqui com a tesoura. Essa tirinha que eu uso pra outro trabalho. Ó. Então, aqui. Essa aqui é a primeira. Agora, eu vou fazer a segunda faixa. Ó, a segunda faixa, tá? Vou colocar aqui também. Posiciono. Faço o retrocesso. Costuro. Vou cortar aqui. Então, gente. Eu já aumentei o meu ponto quando eu comecei a costurar, né? Eu diminui e coloquei no número... No um e meio. Coloquei pra costurar quando era com papel, né? Ó. Então, aqui... É a parte de cima, ó. Tá? O que tem a parte preta embaixo, sempre... O que tem a parte preta embaixo, sempre vai ser a parte de baixo, tá bom? Deixa eu arrumar melhor isso aqui. Ó. Agora, eu vou pegar outra parte. Vou pegar esse aqui. Ó. Vou posicionar aqui em cima e vou cuidar aqui no detalhe aqui, ó. Pra que essas partes aqui... Elas fiquem certas, tá? Ó. É bom que elas fiquem alinhadinhas, né? Ó. Essa parte aqui lá tá sobrando, é que eu nem tinha visto. Eu vou cortar, ó. Corto com a tesoura mesmo. Então, alinha aqui certinho, ó. E venho costurando. Bom retrocesso. Ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto